Lisiero, formado nas categorias de base do São Paulo, foi anunciado pelo Iverdon, da Suíça, no início do mês, e sua estreia foi aguardada com grande expectativa pelos torcedores locais. O jovem talento, que conquistou corações nas arquibancadas do Morumbi, agora tinha um novo desafio em terras suíças, assista até o final e confira o gol e a assistência de Lisiero. Mas antes, deixe seu like e ajude o canal. E se for novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho. Agora sem mais enrolação, vamos às últimas do Tricolor. No dia 24 de setembro, a ansiedade finalmente chegou ao fim. Lisiero entrou em campo com a camisa do Iverdon, para enfrentar o Basel, um dos clubes mais tradicionais da Suíça. A estreia de Lisiero não passou despercebida, e sua atuação deixou todos os observadores impressionados. O jogo foi eletrizante, com emoções de sobra para os torcedores. O Iverdon conseguiu uma vitória emocionante por 3 a 2, um resultado que certamente deixou uma marca na memória de Lisiero e de todos os que o apoiaram desde o início de sua carreira. Seu gol não foi apenas um marco na partida, mas também uma afirmação de seu talento e uma promessa do que está por vir. Por coincidência, seu último gol também foi de cabeça. Na vitória sobre o Bahia por 1 a 0, nos últimos minutos pelo Brasileirão de 2021 no Morumbi. Gol! Repare na desatenção da defesa do Bahia e a qualidade do cruzamento do Reinaldo. Na quinta-feira, dia 28, todos se voltaram mais uma vez para o talentoso volante Lisiero. Nesse dia, ele entrou em campo para enfrentar o Stade Lausanne Uchi em um emocionante confronto pela Superliga Suíça e o que aconteceu durante a partida não decepcionou. Lisiero, com sua visão de jogo apurada e capacidade de criar oportunidades, demonstrou mais uma vez porque sempre foi um dos jogadores mais promissores de sua geração. No decorrer da partida, ele foi o arquiteto de uma jogada brilhante que culminou em um gol para sua equipe. A precisão de seu passe, a visão de jogo e a habilidade em superar a defesa adversária mostraram que sua adaptação ao futebol suíço está em pleno andamento. Lisiero possui vínculo com o São Paulo até dezembro de 2024 e o contrato de empréstimo com o Iverdon vai até junho do mesmo ano. O que você torcedor acha disso? Lisiero ainda pode vingar no São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários. É isso galera tricolor, obrigado por assistir. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro das últimas notícias do São Paulo.